Nos últimos meses de mandato, o atual governo de Laguna recebe a notícia de que a diretoria do Banco Nacional de Desenvolvimento irá apoiar o projeto de restauração do mercado público. O principal deles é o mercado público, que será totalmente revitalizado, uma obra estimada em 3 milhões e meio de reais, com construção inclusive de uma marina, utilização da lagoa para aportar os navios, os barcos, os diversos equipamentos turísticos que nós temos. Os projetos de implantação da Museologia do Memorial Tordesilha e a execução do projeto do Museu Anitta Garibaldi também estão no pacote de mais de 4 milhões e meio de reais, que o BNDES, Fundo Cultural, concede à Fundação Lagunense de Cultura. O principal é a preparação do patrimônio histórico para se tornar um equipamento turístico. Nós estamos completando um ciclo de investimentos e esse ciclo de investimento é a garantia de que a cidade de Laguna se introduz definitivamente como cidade do patrimônio histórico nacional.